Essa nova expansão pode não ter chegado no Brasil ainda, mas a expansão Marauders, vulgarmente traduzido como Mercenários, é uma expansão que já foi sucesso no Kickstarter e é a próxima expansão de Root, esse jogo tão amado que eu não consigo parar de fazer conteúdo. Neste vídeo nós vamos apresentar as duas facções que vêm dentro dessa nova expansão Marauders, que é o Lords of the Hundreds, alguma coisa assim, que eu traduzi como os senhores das multidões, pode ser traduzido também como os senhores das centenas e também os Keepers of Iron, que são os guardiões do ferro, certo? Então é uma facção ali de ratos e outra de texugos, cada uma com suas peculiaridades diferentes que vão trazer mais interação para a floresta da madeira. Os componentes utilizados nesse vídeo não são os componentes oficiais e provavelmente a versão Retail do jogo seja diferente dessa versão Print and Play que a gente fez aqui, mas já dá para entender mais ou menos como que funcionam as mecânicas dessas novas facções que prometem trazer muito conflito para a floresta da madeira. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoas, eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dus e nesse vídeo nós vamos agora mostrar para vocês como funcionam as novas facções que ainda estão por chegar no Brasil. Lembrando que depois delas ainda tem mais uma pequena caixa de mercenários onde a gente transforma as facções antigas e também algumas extras em pequenos mercenários para você utilizar em partidas com menos jogadores, principalmente, que servirão como vassalos, que você vai controlar eles durante um período de tempo no jogo. Então vai ter mais presença no mapa, mesmo sendo um pouco menor e não sendo um jogador propriamente dito. Certo? Mas nesse vídeo a gente vai se atentar a essas duas facções. Então fique agora com os Senhores das Multidões. A primeira facção que nós vamos apresentar são os Lordes das Multidões. E a gente vai utilizar essa carta de setup avançado também no setup dessas facções que ainda não chegaram aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma Terra Natal que fique na borda do mapa e que não seja adjacente a outra Terra Natal, se possível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma Terra Natal. Beleza. Os Senhores das Multidões também tem dois tipos de guerreiros. Eles têm o Senhor da Guerra, que não é bem esse daqui, mas como eu tinha umas peças aqui, eu já fiz o setup, fiz o PNP com esse aqui. E ele também tem guerreiros normais, que aqui são os ratinhos. A gente vai colocar o nosso Senhor da Guerra, que é o único diferente, e quatro guerreiros normais na clareira que a gente escolheu. No caso aqui. Os Senhores das Multidões também têm aqui cartas de humor, que vão definir o humor, que dá uma habilidade especial para o nosso Senhor da Guerra. Nesse início, a gente começa com o humor teimoso, e vai deixar ele lá na área de humor do nosso tabuleiro. Por fim, nós também vamos colocar os itens nas ruínas, assim como se tivesse uma partida com o malandro. Caso ainda tenha o malandro, eles não recebem o segundo item. Ainda vai ter apenas um item em cada ruína. A gente só tem um segundo item se tiver dois malandros. As habilidades dos Senhores das Multidões são as seguintes. Primeiro, o Senhor da Guerra, aquele carinha que a gente já viu lá atrás. Ele é considerado um guerreiro, mas ele não pode ser removido de outra forma que não seja em combate. Quer seja atacando ou defendendo, tanto faz. Ele só pode ser removido em combate. Eles também têm desprezo pelo comércio. Quando você cria um item, você pode guardá-lo, no caso, nessa caixa aqui de tesouro, ou removê-lo do jogo para marcar os pontos listados. Ou seja, diferente do jogo normal, ou das outras facções, os Senhores da Guerra não possuem uma caixa de itens. Eles possuem aqui o seu tesouro. Então, dependendo do item, você pode ir colocando aqui, que vai melhorar as suas ações de comando e de proeza. Então, você pode criar o item, marcar a pontuação e removê-lo do jogo, ou você pode marcar a pontuação e, ao invés de removê-lo, colocá-lo aqui na sua caixa de tesouro. A terceira habilidade dos Senhores das Multidões é saqueadores. Como atacante em batalha, numa clareira que você governa, ou seja, você tem maioria de presença, se a outra facção possui uma construção, que são peças quadradinhas construídas nessa clareira, antes de rolar os dados, você pode decidir roubar um item dessa facção, se ela já tiver um item construído, levar lá para o seu tesouro e, quando você rolar os dados, você simplesmente não causa dano. Neste caso aqui, as toupeiras que estariam se defendendo receberiam ainda o menor dado, causando um dano aqui nos Senhores das Multidões, mas você não vai causar esse dano aqui. Nesse caso aqui, não ficou uma situação muito boa, não. Mas, você marcou aquele um ponto e aumentou também a sua trilha de itens no seu tesouro. Essa facção também tem alguns marcadores de multidões. Em seu amanhecer, em cada clareira com um marcador de multidão, você remove todas as construções e marcadores inimigos daquela clareira, remove qualquer ruína que estiver ali e pega o seu item, colocando, obviamente, no seu tesouro ou descartando ele, como se tivesse criado ele. E, então, você rola o dado de multidão uma vez e coloca uma multidão em uma clareira correspondente ao naipe que cair, que ainda não tenha nenhuma multidão, que seja adjacente à outra clareira com multidão. Na prática, seria mais ou menos assim. Clareira com multidão, a gente remove todos os marcadores e construções. Lembrando que sempre quando a gente remove marcadores e construções, a gente marca um ponto para cada um. Então, a gente rolaria o dado e colocaria em uma clareira adjacente, no caso, aquela lá, outro marcador de multidão. A segunda coisa que fazemos é recrutar guerreiros igual ao nosso número de proeza, ou seja, essa trilha aqui de baixo. Se eu não tiver nenhum item nessa trilha aqui, ela inicia como se estivesse em um, ou seja, eu vou recrutar apenas um guerreiro. E esse guerreiro deve ser recrutado na clareira, onde está o meu senhor da guerra. Então, eu adiciono mais um guerreiro em cada clareira, ou em cada fortificação, né? Se eu posso até ter mais de uma fortificação por clareira, então eu posso recrutar um guerreiro em cada fortificação que eu já tiver construída no mapa. Neste exemplo aqui, eu coloco um guerreiro junto do meu senhor da guerra e mais um guerreiro em cada fortificação. Ou seja, essa clareira aqui vai ter recebido três guerreiros. O terceiro passo do amanhecer é ungir. Se o seu senhor da guerra estiver fora do mapa, você vai substituir um dos seus guerreiros quaisquer pelo guerreiro do seu senhor da guerra. Se por acaso você não tiver nenhum guerreiro seu no mapa, ou seja, não tem como substituir, você pode colocar o seu senhor da guerra em qualquer clareira que você quiser. Por fim, você vai escolher um humor diferente do humor atual, e que não tenha aqui o símbolo de um item que você tenha no seu tesouro. Ou seja, quanto maior vai ficando o meu tesouro, menos cartas de humor eu vou poder utilizar durante a partida. Então, definindo aqui o humor selecionado, a gente vai deixar ele aqui pra cima nessa pilha, né? E vai nos dar uma nova habilidade, principalmente com o senhor da guerra. A primeira coisa que eu posso fazer no meu dia é criar usando fortificações. Lembrando que a gente precisa ter, né, esse requisito que tá aqui do ladinho da caixinha do texto. Então, se eu quiser criar essa bigorna aqui, né, que é esse martelinho que vai me dar dois pontos, eu posso... eu posso não, eu preciso ter uma fortificação em raposa, que é o caso aqui. Uma fortificação em raposa. Lembrando que, quando eu crio isso aqui, eu posso tanto colocar essa bigorna no meu tesouro, quanto descartar a bigorna e simplesmente pontuar esses pontos aqui do lado. A segunda coisa que nós podemos fazer no nosso dia é comandar as multidões. Nós temos aqui três opções de ações, que é mover, batalhar e construir. Só que eu só posso fazer um número de ações baseada no meu comando, que inicia em um. Ou seja, no início, né, no início do jogo, que eu não vou ter nenhum tesouro aqui nessa trilha de comando, eu só vou poder fazer uma ação de comando. Então, eu só vou mover uma vez, ou batalhar uma vez, ou construir uma vez. Para construir, eu tenho que gastar uma carta pra pôr uma fortificação na cloreira correspondente que eu governo. Então, se eu quiser botar uma fortificação numa clareira de rato, por exemplo, eu tenho que governar aquela clareira e gastar uma carta de rato. Depois de fazer as minhas ações de comando, eu vou fazer um avanço com o meu senhor da guerra. Eu vou mover um número de vezes igual o meu valor de proeza, ou seja, inicialmente só um, tá? Com o meu senhor da guerra, e aí eu posso usar vários guerreiros movendo junto com ele. Então, eu vou iniciar uma batalha na clareira para onde eu movi, né, com o meu senhor da guerra e com os meus guerreiros, se eu movi guerreiros junto com ele, ok? Então, mesmo que eu só tenha uma ação aqui, eu sempre vou ter essa ação de avanço com o senhor da guerra, né, que ele vai avançar muitas vezes conforme a sua proeza. Lembrando que a gente só pode mover se a gente governar a clareira de origem ou a clareira de destino, ou ambas, né? As regras de movimento se aplicam aqui a eles normalmente. No anoitecer, a primeira coisa que a gente pode fazer é incitar. Ou seja, quantas vezes a gente quiser, a gente pode colocar marcadores de multidões, fazer as multidões se revoltarem mesmo. Só que o seguinte, para eu colocar um marcador de multidão, eu tenho que ter pelo menos um guerreiro na minha clareira onde eu quero colocar a multidão, certo? Então, aqui eu tenho guerreiro, aqui eu não tenho guerreiro. Aqui eu já não posso colocar porque eu não tenho guerreiro. A segunda coisa que eu preciso cuidar é o seguinte, já não pode ter um marcador de multidão naquela clareira. Ou seja, aqui mesmo tendo guerreiro, eu não posso colocar um segundo marcador de multidão. A mesma coisa serve lá em cima, que não tem nem guerreiro, mas tem multidão. Então, o único lugar que eu posso colocar o marcador de multidão é nessa clareira de baixo aqui. Mas, para colocar o marcador de multidão aqui, eu tenho que gastar uma carta do naipe correspondente. Nesse caso aqui, coelho, ou uma carta de pássaro. Lembrando que eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, basta que eu consiga fazê-lo. A segunda coisa que eu vou fazer é a ação de oprimir, é o segundo passo. Eu vou contar quantas clareiras eu tenho no mapa que eu governo, mas que não tem nenhuma peça inimiga. Aqui eu governo, mas tem uma construção. Aqui eu governo, então não tem nenhuma peça inimiga, uma clareira. Aqui eu governo, mas tem uma topeira, então não conta. Aqui também tem uma topeira. Aqui eu governo, porque a construção conta para governar, duas clareiras. E aqui eu governo também e não tem nenhuma peça inimiga, três clareiras. Então, eu vou ver aqui embaixo nessa lista, no caso, três clareiras, eu vou marcar dois pontos. Por fim, eu compro uma carta e descarto até ficar com cinco cartas na minha mão. Os Guardiões do Ferro estão tentando reaver as suas relíquias. Você vai pegar e ver que todas elas têm uma face com um número e uma face sem um número. Você vai virar todas elas para uma face sem um número e colocar aleatoriamente uma em cada floresta. Lembrando que as florestas não são divididas pelos rios. Assim como os Senhores das Multidões, você vai escolher uma clareira na borda do mapa para ser a sua terra natal. Que também não seja adjacente a outras facções, se possível. Então, você vai colocar quatro guerreiros nela e quatro guerreiros também numa clareira adjacente a ela. Por exemplo, vamos começar nessa daqui. Que está na borda. Quatro guerreirinhos. E vamos colocar também naquela lá de cima, que é adjacente a essa. Quatro guerreirinhos. Você vai perceber que vai ter sobrado algumas relíquias que não foram colocadas no mapa ainda. Então, você vai colocar nas clareiras mais distante possível das suas clareiras, da sua terra natal, das suas terras natais iniciais. Posicione suas três cartas de comitê leal aqui em cima da sua comitiva. Uma em cada espaço. E as suas construções você vai colocar aqui, no lugar das suas caravanas. Lembrando que a caravana vai ter dois lados. Uma para uma relíquia e outra para outra. Você vai colocar exatamente no espaço dela aqui. Os Guardiões do Ferro são guerreiros devotos. Quando eles estão em batalha e tem alguma relíquia ali na clareira da batalha, eles ignoram o primeiro dano recebido. Não importa se estão atacando ou se estão defendendo. E, quando eles vão mover, eles também podem mover uma relíquia para cada guerreiro que está sendo movido. Ou seja, se eu mover dois guerreiros, eu posso estar movendo também duas relíquias junto. Suas relíquias também são troféus preciosos. Como resultado de uma batalha, quando outro jogador remove suas relíquias, ele vai marcar um ponto. Só que elas não saem do jogo e também não voltam para o seu tabuleiro. Ele deve colocar essa relíquia em qualquer floresta do mapa e assim ele vai marcar um ponto extra. Neste caso aqui, ele marcaria dois pontos. Removeria tanto este guerreiro quanto a relíquia que será realocada numa floresta. E aqui estaria dando um dano. Uma vez por clareira, você pode remover um guerreiro seu e colocar ali uma de suas caravanas. Se tiver, obviamente, um espaço de construção naquela clareira ali. Se você não tiver um guerreiro, nenhum guerreiro no mapa, você pode posicionar um guerreiro e uma caravana em qualquer clareira da borda do mapa. Assim você consegue voltar para o jogo também. A segunda coisa que você vai fazer, que você pode fazer se quiser, é o jeito de conseguir fazer com que essas caravanas se mobilizem no mapa. Que é levantar acampamento. Que é nada mais nada menos que fazer o contrário. Remover uma caravana e colocar ali um guerreiro. E posteriormente você vai poder construir essa caravana que você acabou de remover em outro lugar. No final do amanhecer você também pode recrutar. Você vai gastar cartas de um naipe onde tem uma caravana. Gastou a carta e vai colocar ali dois guerreiros. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Basta você ter cartas para conseguir pagar isso daí. Cada carta, dois guerreiros. Então eles conseguem repor vários guerreiros no mapa e ter uma presença bem forte. No início do seu dia. No início do seu dia você pode criar utilizando suas caravanas. Se nesse caso eu tenho uma caravana em coelho, eu posso criar aqui esse saquinho, né? Esse, sabe como é que é? Caminho do contrabandista. Então vou lá pegar o item. Normalmente marcar um ponto descartando essa carta aqui. A segunda coisa que eu faço no meu dia é realizar as ações da minha comitiva. Eu vou fazer todas as três ações, todas as três colunas, uma vez para cada carta que eu tenho ali na comitiva. Então a primeira coisa que eu faço é mover de uma clareira do naipe que está ali. No caso se é ave, se é pássaro, é coringa. Se eu tiver outras cartas ali, eu posso mover de coelho e agora de qualquer clareira. Então posso fazer duas ações de movimento. E aí depois eu passo para a próxima que é batalhar. E se eu batalhar, eu também posso escavar. E como é que funciona esse escavar? Neste exemplo eu vou batalhar nessa clareira aqui. Então eu vou rolar os dados. Neste caso aqui eu batalhei, não removi ali aquele guerreiro porque deu zero, zero. Mas batalhei. Depois de batalhar eu posso escavar. Então posso escavar em uma floresta adjacente a essa clareira. Neste caso eu quero escavar essa relíquia aqui. Eu simplesmente trago aqui para essa clareira e viro ela. Perceba que as relíquias possuem um número que vai de 1 a 3. O que quer dizer isso aqui? Se o número da relíquia for maior do que a quantidade de clareiras que eu governo na volta dessa floresta, a carta que está na minha comitiva é descartada. Inclusive a carta do meu comitê leal. Eu posso, ou seja, assim acabar perdendo ações na minha comitiva. Neste caso é 1. Eu governo 1, 2 clareiras aqui na volta. Então eu simplesmente escavei, fiz a ação e não vou perder a carta que eu usei para fazer essa ação. Lembrando que antes de fazer a ação você deve estar dizendo qual que é a carta que você vai estar usando para fazer aquela ação. Ou seja, vou batalhar numa clareira de pássaro usando essa carta aqui. E então vou escavar. Porque se eu for perder a carta, todos os jogadores devem saber qual carta que eu estava usando para fazer aquela ação. Depois disso, lembrando que eu não preciso fazer todas as ações da coluna, eu posso fazer menos. Depois disso eu vou fazer a ação de mover ou de recuperar, ou um ou outro. Para eu recuperar essa relíquia que está aqui, eu preciso estar com ela em uma caravana que seja do mesmo tipo. Neste caso aqui a gente tem uma tabuleta e eu tenho aqui uma caravana com um tipo de tabuleta. Então eu posso fazer a ação de recuperar. Da mesma forma que como se eu estivesse escavando, eu vou virar aqui. Na verdade não, eu já deveria ter ela virada, né? Porque ela já estava escavada. Para recuperar, eu vou ver aqui o número, certo? 2. E esse número, se ele for maior do que a quantidade de clareiras desse naipe aqui que eu governo, eu vou perder a minha carta que eu usei para recuperar. Lá do meu, da minha comitiva. Certo? Neste caso, neste exemplo, eu tenho essa clareira de rato que eu governo e aquela lá de cima, que dá exatamente 2. Então eu não vou perder a carta. Às vezes, vale a pena você recuperar as relíquias mesmo perdendo suas cartas, porque elas vão te dar muito ponto. A forma que você vai pontuar nesse jogo é recuperando as suas relíquias. E agora a gente vai ver como é que funciona essa pontuação. Quando a gente recupera uma relíquia, a gente vai colocar ela na sua trilha. E a gente vai marcar os pontos que estão na relíquia, ou seja, 2 pontos. Porém, se em algum momento eu completar uma coluna de relíquias, ou seja, ter uma de cada tipo, além de pontuar a pontuação de cada uma delas, eu também vou marcar 2 pontos por ter completado uma coleção de 3 relíquias diferentes. Então, você pode ver que aqui a gente vai conseguir fazer bastante ponto recuperando as nossas relíquias. No nosso ano e terceiro, a gente vai começar abandonando a Terra. Você deve, é obrigado, remover um guerreiro seu de cada clareira que tem 4 ou mais. Ou seja, a gente consegue ter uma presença muito forte, mas se a gente tiver lá, por exemplo, 5 guerreiros de uma clareira, no ano e terceiro a gente vai remover um deles, certo? Então, toda que tem 4 ou mais. Não é que todas vão ter que ficar com 3. Se eu tiver bastante, eu vou remover só 1, mesmo que eu tenha mais do que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segundo, nós vamos reunir retentores. Até o limite de 10 cartas, a gente pode adicionar cartas da nossa mão para a nossa comitiva. Ou a gente pode trocar uma carta de lugar na comitiva. A gente pode dar uma ajeitada ali para que no próximo turno a gente tenha mais ações ou a gente tenha ações em naipes diferentes. E por fim, nós vamos comprar uma carta. Mais uma para cada símbolo desses aqui que estiver revelado. Descartar cartas da nossa mão até ficar com apenas 5 cartas. Muito bem, pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas duas facções aqui, a gente não tem jogado muito com elas ainda, porque realmente o Ruth não tem visto tanta mesa quanto eu gostaria. Mas, quem sabe, deixe aí nos comentários qual dessas duas você gostaria de ver em um vídeo contra os Automas. Qual facção a gente vai utilizar no próximo vídeo de Ruth jogando contra todos os 4 Automas lançados pela MeepleBR aqui no Brasil? Serão os Lordes das Multidões ou serão os Guardiões do Ferro? Você decide! Não esquece de comentar aqui, mandar esse vídeo também para aquele seu amigo que é fã de Ruth, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e também clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho